E no dia mundial de combate à hipertensão, um alerta. 17 milhões de pessoas no Brasil sofrem com pressão alta e este número não para de crescer. Uma correria só, sobra pouco tempo para dar atenção à saúde. A gente está sempre pensando assim, que a gente vai começar alguma coisa amanhã e acaba não acontecendo. Eu poderia caminhar mais, poderia matricular na academia, parar de comer tanta bobagem. Ao mesmo tempo, sobram hábitos que não contribuem nem um pouco com uma vida saudável. Cigarro, alimentação rica em gordura e muito sal, fazem parte da rotina de boa parte dos brasileiros. O que tiver no prato, eu estou comendo. O senhor come bastante sal? Bastante sal. Inclusive, acabei de comer dois salgados e agora. Acabei de tomar quase um litro de coca e já começa por aí. Agora vou ali tomar um sorvete e assim vai. O resultado dessa combinação de fatores está nos números. No Brasil, 17 milhões de pessoas sofrem com hipertensão. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em menos de 20 anos, esse número deve aumentar 80%. Um desastre para a saúde da população, já que a hipertensão traz muitas consequências. É um trampolim, é um cenário para uma série de complicações. Entre elas, por exemplo, aumenta o risco de todas as doenças cerebrovasculares. Então aumenta o risco de infarto, o risco de AVC, de derrame cerebral, de doenças renais. Quer dizer, uma hipertensão maltratada, mal controlada, ela pode a longo prazo levar um quadro de insuficiência renal, pode levar até diálise. Gabriela levou um susto. Descobriu a doença há cerca de um ano. De lá para cá, aprendeu a colocar a saúde em primeiro lugar. Tive que parar com algumas, mudar algumas alimentações, exercício físico que eu também não fazia, era super sedentária. Então fazer academia, fazer exercício funcional, tirar bastante refrigerante, muito mais fruta, mais coisas naturais e os remédios. Em muitos casos, a pressão alta não tem sintomas. Por isso, a importância de fazer exames periódicos para saber como está a saúde. Quando a doença é identificada e controlada, os riscos são bem menores. A hipertensão arterial, quando diagnosticada, ela não tem cura, mas ela tem controle e tratamento. E uma vez tratada e controlada, ela se iguala aos níveis de risco daquele paciente que não tem hipertensão.